Eu não costumo participar em nada de rede social, tenho somente para consumir algum tipo de conteúdo. Estava estagnado na dieta, não conseguia fazer em viagem com a família e resolvi me desafiar e participar, esperando atingir a meta mínima, que era de 2kg. E ao final dos 21 dias eu consegui perder mais de 5kg. Eu estou muito feliz com o resultado e eu estou aqui para recomendar a você que está precisando daquele empurrão que participe do desafio 21 dias do Nutri Matheus Dávila, que com certeza os resultados são garantidos.